Oi minha gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, minha gente, tô aqui no cenário diferente, mas é porque eu estou aqui tomando meu café, né, que é de lei, e outra coisa, mas agora eu vou falar uma coisa, eu já resolvi gravar um vlog aqui, né, um vlog da noite, porque já está a noite, ó, está vendo? E vocês estão vendo também que tem panos no varal, porque eu lavei roupas, minha gente, nem gravei pra vocês, mas eu lavei muita roupa hoje, muita, o Hugo tá ali resmungando alguma coisa, já mostrei ele pra vocês, e é isso, eu ia dizer, começar um vlog aí, né, então vamos acompanhar nesse vlog. E aí, minha gente, tem um menininho jogado, tá vendo? O que aconteceu, o Hugo? O que é que você tem? Hein? Tá com raiva? É, eu até cheio de moriçó, tá vendo? O que foi? Sabe não? Quer ir pra casa? Quer não? Pronto. Já vê se esses panos secaram, minha gente, porque, tipo, fez sol, mas, né, mesmo assim, o tempo tá hoje estranho, né, eu vou já mostrar melhor pra vocês lá do outro lado, calma aí, ó, jeito ali, é, minha gente, vocês viram nesse tanto lugar ali jogado no chão, né, ó, aqui o resultado, que era, ó, um sono, dormiu, mamãe, só que até ficou esvelando aqui, mas eu já vou levar ele pra casa, passar repelando. É, quero ver agora que hora eu durmo. Eu dormi nessa hora aqui, agora são seis e dez. Minha gente, eu vim pra casa com ele e a Devinha acordou. Ainda bem, mas assim, né, ele acordou assim, meio enjoada, então eu tô aqui botando ele pra assistir, pra poder eu ir fazer a janta, né. Acho que eu vou ter que fazer alguma coisa bem rápida, tem que ir pro macarrão bem rapidinho, porque, né, se depender de ovo, o quê? Ó, cara. Aí deixa eu interter ele mais um pouquinho pra ir lá fazer. Minha gente, eu já botei o macarrão aqui no fogo, ui, embaçou tudo, já botei. Olha o que o senhorzinho... Ai, olha o que o senhorzinho tá fazendo aqui. Comendo macarrão cru. Olha a invenção. Minha gente, eu acabei de lembrar que eu simplesmente esqueci de apanhar os panos, que agora eu mostrei pra vocês e esqueci de apanhar, mas... Eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês. Uma coisa muito interessante que chegou ontem, eu acho que foi ontem, peraí ainda, calma aí. Fica aí, ó. Que chegou... Deixa eu tirar o ovo, se for dando... É, refleta. Minha gente, ó. O que vocês acham que é isso? Bem, vou mostrar agora. Nada mais, nada menos do quê? Uma roupa de tigrão. Olha, minha gente, que coisinha mais linda. De quem é? Vem cá pro povo vento aqui com a cabecinha do tigrão. Olha, meu Deus. Que coisinha linda. Que coisinha linda. Tá vendo, meu Deus? Vocês lembram que o Hugo tem um magacão lá assim também? Que é esse, né? Do bichinho azul. Que tem muito tempo que eu comprei. Eu nem sei quanto tempo tem, na verdade, que eu comprei. Só que ele, peraí ainda, só que ele não dá mais, minha gente. Ai. Aí eu pensei, deixa eu falar, menina. Aí eu pensei, deixa eu tirar vocês daqui. Aí eu analisei. Ele quer ficar aqui mais um. Aí eu analisei, né? Como eu estava dizendo. Pensei, eu tenho que comprar outra roupinha pra ele. Vou comprar uma diferente agora. Vou comprar uma roupinha ainda, Hugo. Deixa eu falar aqui. Aí eu pensei, eu vou comprar uma roupinha diferente agora. Aí eu vi essa do tigrão, ó. Pera, Hugo. Essa roupinha é do tigrão, minha gente. Eu vou até deixar uma fotinha dele vestida aqui. Aí, olha, tem um rabinho aqui. O rabão, na verdade, né? Ela é bem grande. Pera. Minha gente, eu consegui aqui ficar em outro ângulo aqui pra mostrar melhor pra vocês a roupa, né? Ó, ele é um macacão bem grande. Bem grande mesmo. Eu comprei, eu acho que esse aqui deve ser o tamanho de 5 anos, minha gente. Se eu não me engano. Porque eu já quero que ele use muito, muito mais. Tipo, já dá pra usar. Porque aperta, né? Aqui essa partezinha aqui do pé fica bem segura. Então, não tem problema. E esse aqui é diferente do azul. Cadê o azul? É diferente do azul. O azul, ele é de zíper. Ó. Ele é de zíper. E esse não. Esse, ele é de botão. Ó. Pra vocês verem melhor. Ele é de botão. É lindo, minha gente. E aqui embaixo, ele ainda tem um zíper. Na bunda. Tem um zíper no azul. Acho que tá cagado, né? E o rabão. E é isso, minha gente. Eu amei, ó. Olha o tamanhozão. Eu amei muito esse daqui. Esse azul. Tão vendo? E é isso, minha gente. Eu queria mostrar pra vocês agora. Vamos procurar o Hugo, minha gente? Vocês acham que o Hugo tá onde? Achou! Olha onde o Hugo tá. É onde ele se enfiou. Vamos sair? Vamos? Vamos, X-Pan? Por isso que essa porta tem que ficar direto com essa travinha. Porta direto com essa travinha. Porque o Hugo quer ficar entrando aqui. Agora, né? Deixa eu guardar essas coisas. O macarrão já ficou pronto, minha gente. Ó. Botei só um molho mesmo. Pra ser bem rápido. Porque eu e o Hugo já estamos com muita fome. Não é, o Guinho? Ó, querendo. Vou sair tudo já. Calma aí, que mamãe vai coisar, que tá quenta ainda. Deixa eu dar aqui a comida dele. Minha gente, já tô aqui no outro dia. Vocês creem? Ontem eu tava tão cansada que você podia dormir. Deixa eu aqui a Hugo. Aí eu já... Eu vou continuar aqui o vlog pra vocês. Minha doleza hoje. Porque eu acabei de acordar, na verdade, de novo, né? Eu tava dormindo, né? Agora, mas eu vou tirando o sono da tarde. Vem o Hugo. Vou mostrar pra vocês. Ó, meu cabelo tá triste, né? Preciso dar um lavado nele, gente. E o Hugo tá aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Vem cá, mamãezinha. Vira aqui. Tá pegando pra rodar não. Mas vai pra cá. Cortou o cabelo. Vem cá, você não vê. Ó, olha pra cá. Que lindo. Não vai deixar. Hoje ele cortou o cabelo. Acabei nem mostrando pra vocês, gente. Porque é um fone chororô. O que eu cortei esse cabelo? Chorou que vocês não estão entendendo. Aí eu nem mostrei, né? Agora eu vou dar um dano na ele, que ele já pegou aqui. E vou já mostrar pra vocês aqui o que eu vou. Oi. Que eu vou lavar o cabelo. Minha gente, eu vim aqui lavar o cabelo. Hoje tá meio que escurecendo, né? Mas tem nada não. Aí eu vou mostrar pra vocês o shampoo e o pantalhador que eu estou usando. Tô usando esse aqui, ó. Da Avon. Que é o Reconstrução Extrema. Tá vendo? E aqui o condicionador. Shampoo e o condicionador. E é isso. Eu vou aqui dar uma lavada, né? Pronto, minha gente. Já dei uma lavada no meu cabelo, né? E agora eu vou dar uma penteada. Lavei agora, minha gente. Porque é mais tarde aí eu só tomo bem... E vou dormir, né? Porque eu gosto de tomar bem mais tarde. Aí pra lavar cabelo é ruim. Porque pra dormir de cabelo molhado é horrível. Então, né? Vou aqui dar uma penteada no meu cabelo. Pronto, minha gente. Cabelo penteadinho, lavadinho, penteadinho. E é como daí, né? Uma mulher de cabelo lavada não quer guerra com ninguém. Agora, ó. O senhor ali... Hugo! Tá ali assistindo. Não sei porque tá assim, ó. Mas tá. Gente, eu acordei. Foi gripada hoje, viu? Não sei o que deu do nada, assim, né? O Hugo tá bem melhor e eu comecei. Aí... Tá desse jeito. Aí agora eu vou aqui na casa da minha vózinha, né? O senhor me obrigada. Ai, minha perna. Vim aqui também, minha gente. Ó, pegar o restante dos pentes que ficou de ontem, né? Ontem eu ponhei alguns e agora... E tinha ficado esse. Agora eu vim apanhar, né? Minha gente, já tô aqui, ó. Com roupa de dormir. Porém, não vou dormir agora. Agora eu vim aqui guardar essas roupas de Hugo. Como eu tava dizendo, minha gente. Eu vim aqui guardar essas roupas de Hugo. E tirar aquela mesa daqui. Porque eu vou... Eu e o Hugo, na verdade, vamos comer. Uma hora dessa, tá? Já são o quê? 11 horas da noite, eu acho. E é isso. Aí eu vou até pra falar com vocês. Bom, minha gente, o meu já tá aqui, né? Eu vou levando a aula aí pro senhor, que já tá aqui na mesa. Não vou mostrar ele porque ele tá peladinho. Mais uma cara, ó. Hugo? Tá feliz? Ai, Jesus. Minha gente, já comemos. Eu já tô aqui, ó. Com o Tegre. Assistindo o Peppa. Ó. Hugo? Deixa eu mostrar pra vocês. Hugo! Que coisinha linda! Vai dormir do Tegre hoje? Ó a roupa como fica nele. Tá vendo aqui no pé? Eu vou virar pra mostrar pra vocês. Ó, minha gente, a roupa como fica nele. Ó, vai ir. Fica grandona, mas dá pra usar. É porque agora saiu do pé dele. Vem cá, Hugo. Deixa eu ajeitar. Porque como também é mais pra ele dormir, ó o pé dele como fica. Fica. Um Tigrão folgadão, meu Deus. Ó, minha gente, repara. Hugo, vamos dormir? Por que não? Vamos dormir sim, que já tá tarde, menino. E, minha gente, se eu não pegar ele, desligar a situação, bota ele pra dormir e ele não dorme. Ele passa a noite assistindo. Vocês acreditam? E ele tá com sono. Ó, carinha. Oi? 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 Ó, minha gente, consegui fazer dormir. Hoje é que ele dormiu. Mas dormiu. E eu, minha gente, vou me despedir de vocês, né? Que eu também preciso dormir. Já tá muito tarde. Muito tarde mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva se você não for inscrito. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!